Enchanté, mademoiselle Hum, é uma mostradinha, por cima gosta de pegar a mulher casada Eu vou logo fazer sua passagem Nem pense em sair daqui, eu tenho certas habilidades particulares Habilidades que adquiri durante muito tempo Você acabou de botar a mão no tinteiro Hum, eu gostei assim, amostradinho, desacautando a autoridade Vou logo fazer sua passagem Era uma vez, um amostradinho foi atingido por cinco disparos de bala perdida Vejam e aprendam, amigos Eu gostei assim, amostradinho, vou logo fazer sua passagem Teodor, você não pode fazer bungee jumping, você fica com medo só de ver um filme Cresce um pouco, Alvin Ah, ele tá me procurando E achou Eu vou logo fazer sua passagem Vamos lá Um belo dia E esse dia chegou, é hoje Quatro graus de elevação Seis graus de horizontal E logo Continui, continue Eu gostei, amostradinho Vão logo fazer sua passagem E pra nós, estilos chiquérrimos, um pouquinho de champanhe Ah, sai logo Não quer sair Hum, que audácia E na minha presença Eu gostei assim, amostradinho Vão logo fazer sua passagem Espera, espera, dá um tempo É hora da descarga Que isso gente, isso é tão infantil Ah, por favor Caramba, que isso Você ficou muito bem assim, sabia? Obrigada Hum, eu gostei assim, amostradinho Vão fazer sua passagem Um belo dia E esse dia chegou, é hoje Um, dois, três, quatro Enqueça os espinhos Seu chato Sai fora Meu carrapato Cuidado com o joelho E fuma Hum, que audácia E na minha presença Você tá pensando que vai ficar assim? Eu vou atrás de você agora Vai tirar o picadinho Igual recheio de sushi Quer botar uma manteiguinha por cima? Hum, eu cortei assim, amostradinho Vamos lá, vamos fazer sua passagem Um belo dia